Os Estados Unidos da América mostram-se preocupados e afirmam que vão seguir de perto a evolução da situação na Coreia do Norte, depois do anúncio da execução de Yang Song Taek, de 67 anos, tio do ditador Kim Jong-un. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela agência noticiosa oficial da Coreia do Norte, a KCNA. Esta purga levada a cabo por Pyongyang é vista por observadores como a consolidação do poder de Kim Jong-un. A China, o principal apoiante do regime de Pyongyang, espera que, depois da execução do antigo número 2 do regime, o país consiga manter a estabilidade. Como um país vizinho, esperamos que a Coreia do Norte mantenha a estabilidade, o desenvolvimento económico e o meio de vida feliz para o seu povo. O governo da Coreia do Sul olha para esta purga violenta na cúpula do regime de Pyongyang com preocupação. Geralmente, no passado, temos visto que os esforços de repressão sobre as inseguranças internas têm levado a provocações externas. Estamos a prestar também muita atenção a essa possibilidade neste momento. O governo japonês considera que a execução de Yang Song Taek pode ser o prenúncio de um período de mudança radical no regime da Coreia do Norte. Os observadores vão escrutinar quem vai estar ao lado de Kim Jong-un na próxima semana durante as cerimónias do segundo aniversário da morte do antigo ditador Kim Jong-il.